Música Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi e eu tenho o site pocblog.com Chegamos ao último vídeo sobre decoração com vasinhos para primavera E hoje você não só irá aprender a fazer um vaso diferente Como também aprenderá a fazer um mini jardim muito fofo Cheio de plantinhas delicadas e que pode até ser usado como centro de mesa Espero que você goste do vídeo de hoje. Vamos começar! Música Você irá precisar de Um vaso de cerâmica Este que eu estou usando na verdade não é um vaso É um bebedouro para animais, sabe? Tinta spray com acabamento fosco na cor branca Música Tinta spray de outra cor Eu escolhi a cor bronze Verniz acrílico brilhante Em spray para uso geral Música E várias plantinhas Eu escolhi algumas suculentas e alguns cactos pequenininhos Música Vamos começar pintando de branco o nosso vaso Lembre-se de sacudir bem a lata e limpar o bico do spray antes de usá-lo Pinte a parte de baixo, as laterais e também a borda do vaso de branco Música Espere até que a tinta seque e o tempo está descrito na lata do seu spray Música Depois que a tinta branca secar, vamos pintar com um spray colorido a parte de baixo do vaso E ir descendo um pouco a tinta para ficar com efeito degradê Música Depois das duas tintas secas, é hora de impermeabilizar o nosso vaso com verniz Para que a água não vaze quando regarmos as nossas plantinhas Depois de tudo seco, vamos começar a plantar os cactos e as suculentas no novo jardim Vou começar com as suculentas que ocupam uma área maior Vou posicioná-las uma ao lado da outra Música E em seguida, vou plantar os cactos que são menores na frente E no meio das suculentas também É muito importante que você tenha bastante cuidado ao plantar os cactos Pois eles têm um espinho tão fino que você nem percebe que eles te espetam Mas você sabe que tem algo doendo ali no seu dedo Aconteceu isso comigo e foi bem difícil de tirar o espinho Então muito cuidado ao plantá-los Música Por último, plantarei o cacto maior na parte de trás do vaso Assim ele não vai esconder as outras plantinhas No vídeo que eu fiz com o tour pelo meu apartamento Eu comentei com vocês que nenhuma plantinha conseguia viver no meu banheiro E algumas de vocês que me assistem me deixaram aqui nos comentários A sugestão de usar vasinhos com suculentas Por isso eu decidi fazer esse mini jardim Espero que essas plantinhas durem pelo menos alguns meses Porque ficou muito fofo esse mini jardim Meninas, muito obrigada pela sugestão Música Limpe as terrinhas na lateral do vaso E eu ainda coloquei umas pedrinhas brancas que vieram dentro de um dos vasinhos Se você fizer na sua casa este projeto ou algum outro do Poc Fazendo Arte Poste uma foto nas redes sociais com a hashtag Poc Fazendo Arte Para que eu veja e curta a sua foto Eu quero ver vocês colocando em prática todas as ideias que eu posto aqui no canal Lembre-se sempre de clicar no like, gostei e joinha aqui embaixo dos vídeos Para me dizer se você gostou Quero ver todo mundo assistido e clicando no like aqui embaixo Só assim eu posso saber mesmo a sua opinião E ela é muito importante para que eu saiba se eu estou postando vídeos bons aqui no canal E me incentiva a gravar cada vez mais vídeos para vocês E se você quiser ficar mais pertinho de mim E ainda conversar comigo durante o dia Basta me seguir no Instagram e no Twitter em arroba gabiello que eu estou sempre por lá Esse é o último vídeo sobre decoração com vasinhos para primavera Mas se você ainda não assistiu os outros 4 vídeos que eu já postei aqui no canal essa semana Basta clicar nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela para assisti-los Se você gostou dos projetos de primavera que eu postei essa semana aqui no canal Você pode compartilhar os vídeos no Facebook e nas outras redes sociais Assim os seus amigos irão assistir os vídeos e aprender os projetos também Sem contar que você vai me ajudar muitíssimo na divulgação do canal E quanto mais pessoas conhecerem o PocTV e se inscreverem nele Mais vídeos legais eu vou postar aqui para vocês Então se você é novo aqui no canal, inscreva-se Assim você não perde nenhum vídeo e ainda recebe um aviso sempre que tiver vídeos novos por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e também dos projetos dessa semana Eu fiz tudo com muito carinho para decorar o meu lar E para que você também possa decorar o seu lar e enchê-lo de flores e deixá-lo ainda mais lindo Me diz aqui nos comentários o que você achou desse mini jardim E também dos outros projetos dessa semana Um beijo enorme e nos vemos no próximo vídeo Tchau!